Dois acidentes, duas fugas, sem prestar socorro às vítimas e praticados pelo mesmo condutor. Esses fatos aconteceram na noite de terça-feira, dia 15, em Rolim de Moura. As vítimas, um ciclista e um motociclista não foram socorridas pelo autor dos atropelamentos, que fugiu do local dos acidentes. Um dos acidentes aconteceu aqui na Avenida Barão de Belgaço, com a Avenida Cuiabá. De acordo com informações, o ciclista seguia aqui na Avenida Barão de Belgaço, quando foi atropelado pelo condutor do veículo Gol, que via na Avenida Cuiabá. O acidente foi forte, o ciclista ficou caído ao solo, com um corte na cabeça e com a suspeita da fratura em uma das pernas. Ele foi socorrido pelos bombeiros até a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, aqui de Rolim de Moura. O outro acidente aconteceu também aqui na Avenida Cuiabá. E de acordo com informações, o mesmo condutor do veículo Gol, que atropelou o ciclista na Barão de Belgaço, atropelou agora um motociclista que estava na Avenida Salvador. De acordo com informações, depois do atropelamento, ele também fez como aconteceu no atropelamento anterior, fugiu do local. Só que ele deixou a placa, o que possibilitou a sua identificação. Após saber que o mesmo condutor teria se envolvido em dois acidentes com vítimas e não teria socorrido, e com a placa do carro em mãos, a polícia conseguiu localizar o motorista e conduzi-lo até a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, para a confecção de boletim de ocorrência. Ele pode responder por omissão de socorro, prevista como crime no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. No último atropelamento, o condutor da motocicleta teve ferimentos leves.